Eu estou me retirando do PT por profundas divergências com o PT estadual. Não estou falando do PT nacional nem do PT de Iguatu. A minha relação com o PT ao longo de quase 40 anos que a gente ajudou a fundar esse partido foi por princípios. Mas o PT Ceará cometeu uma traição conosco. E eu não me considero vítima dessa traição. Quase 80% da população de Iguatu votou Lula e disse não a Bolsonaro. E é em nome desse povo que eu digo que me retiro e digo não aos traidores. E isso acontece não apenas em Iguatu. Em Fortaleza, a companheira Luiziane está sendo tratorada em benefício de um deputado que concedeu o título de cidadão a Bolsonaro. Como também o deputado daqui que assinou esse título e que filiou o filho ao PT. O PT sendo cúmplice da extrema direita. Esse PT não me serve mais. E nem a população. Não ficarei nesse PT. E tenho fé que a população de Iguatu, ao se sentir traída, também dirá não a esse PT. Em breve, anunciarei o partido para o qual irei para continuar a nossa pré-campanha. O sonho de mudar Iguatu está cada vez mais vivo dentro de mim e dos companheiros que me acompanharão nessa estrada. E que Deus abençoe a nossa cidade.